O vídeo de hoje é para mostrar produtos aprovados e reprovados, aquele que eu uso até o final e venho aqui para dar a minha opinião, para saber se eu compraria de novo ou não. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. E mais uma vez voltei para mostrar para você aquele vídeo que a gente usa o produto até o final e será que foi bom, será que não foi bom, será que prestou, será que não prestou, será que eu compro de novo, será que eu não compro? E tem vários produtinhos aqui e eu vou começar por esse sabonete aqui. Olha, esse aqui é da Palmolive, é o açaí. A proposta desse sabonete é ser esfoliante. No meu ponto de vista, esse sabonete não é esfoliante. Ele tem a sementinha, mas que para mim não funciona como uma esfoliação. Eu acho que esse é um sabonete comum, como outro qualquer, que dá aquela leve esfoliação no corpo, mas é muito leve e muito de longe. Eu compraria esse sabonete de novo? Compraria pela função dele, super cheiroso, faz bastante espuma, ideal para quem usa bucha. Agora, com a função de ser um sabonete esfoliante, não compraria mais. Próximo produto que eu quero te falar, ele sempre entra e passa por aqui, mas eu não posso deixar de falar, que é o Dermacy. Ele é aquele sabonete íntimo, muitos ginecologistas aprovam, outros não, mas eu gosto e me sinto super bem. E o mais legal é que quando eu comprei essa versão, ele vinha essa pequenininha, que é tipo um travel, que você leva para viagem e tal, e tem uma maior. Então, foi uma promoção super bacana, que eu comprei na Drogaria Venâncio, estava num preço bacanérrimo. Então, essa aqui durou um pouco mais, porque é aquela que você leva na viagem, ou quando você está naqueles dias que você precisa fazer uma higienização maior, coloca na bolsa e aí você leva para o trabalho, ou leva para algum lugar e você consegue se resolver com ele. Então, assim, o Dernocid sempre foi meu grande queridinho. Já testei vários outros sabonetes íntimos, mas esse realmente é maravilhoso. Não me causa irritação, mesmo nas depilações. Se eu compraria, é claro, compro sempre. E está sempre aparecendo por aqui. Aprovadíssimo! Agora a gente vai falar de cabelo. Um produto que eu gostei muito e eu já estou, assim, acredito eu, que é no terceiro frasco, é essa linha aqui da Ox, que é o Plants. Ele é, essa aqui é a linha hidratação. Então, assim, o shampoo é algo que sempre acaba muito rápido, porque eu, às vezes, faço duas lavagens. Esse aqui, o cabelo fica perfeito. Só o shampoo, que dirá o condicionador. Eu consigo passar o dedo entre os fios e perceber que o fio está limpo, lavado, mas também está hidratado, tá? Super aprovado! Bom, de make, dois produtos acabaram, tá? Um deles é essa caneta delineadora da Vivay. Essa caneta é muito... Olha a pontinha dela! Olha que maravilha que é essa ponta! Ela tem uma precisão maravilhosa, ela tem uma cor que fixa, sai super bem com demaquilante. Na hora de passar a mão, realmente, não sai de borrar nem nada. Então, assim, eu adorei, adorei usar. Amei! Realmente está aprovado! Outro delineador que também se foi maravilhoso é esse aqui da Make B, da linha do Boticário. E esse aqui, a gente sabe que ele é bem parecido com aquele da Sephora. Confesso que quando eu comprei, foi um grande desafio pra mim. Eu nunca tinha usado nada, assim, muito anatômico, né? Muito cheio de curvas e tal. Então, eu falei, bom, a pegada é boa, né? Você tira aqui, ó, tem uma ponteira que é uma coisa de louco, né? Pra você chegar àquele delineado perfeito, aquela pontinha. Então, assim, eu gostei muito desse produto. Ele está super aprovado. Bom, e aí eu vou falar de dois produtos pra unhas, tá? Primeiro que eu vou te falar é essa base aqui, olha. Essa é a marca que eu estou falando. Chili's Pink Revolution. Então, eu achei que essa base teve um bom resultado. Minha unha ficou forte. Minha unha não quebrava com facilidade. A escamação diminuiu bastante. Então, assim, valeu super a pena. Infelizmente, não encontrei ela em lugar nenhum. Mas, se alguém viu em algum lugar aí e quiser testar, eu recomendo. Se eu encontrar, eu vou comprar ela novamente, porque realmente gostei muito. Um produto que eu usei e fiquei bastante, assim, decepcionada foi esse aqui da Risqué, que é o extra brilho. E que ele também tem a função de secar em 30 segundos, tá? Eu sempre usei aquele roxinho extra brilho, famoso décimo da Avon. Mas, chegou uma hora que eu achei que estava na hora de testar outro produto. E aí, eu fui em busca desse Risqué, que eu já tinha visto algumas pessoas comentando, falando que seria muito bom e tal e tal. Eu usei dois terços, né? Um belo dia, quando eu fui passar o extra brilho, em cima do esmalte, ele deixou a parte fosca. E aí, manchou todo o esmalte e não teve como eu aproveitar. O que ocorre é que ele não deu certo. E aí, a gente fica com o pé atrás quando o produto não funciona do jeito que a gente espera. Agora, esse, por enquanto, eu não vou comprar, não. Então, se eu aprovo agora, de pronto, falando pra você assim, olho no olho, não. Não compraria ele novamente. Bom, esses eram os produtos que eu queria te mostrar, te contar o que eu aprovo e o que eu não aprovo. O que eu compraria de novo ou não. Espero muito que a minha experiência no uso desses produtos te ajude, de alguma forma, nas suas comprinhas. Tá legal? Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal Mulher Mais 40, vem, se inscreve. É só clicar no botão vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo e vir fazer parte do canal Mulher Mais 40. Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.